Música Eita Deus Salve meu Deus Aleluia O meu Jesus a te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença, eu sei Sou o eterno dependente, ser um ano tão caliente Que estou de novo aqui, que deve ter O meu Jesus a te confesso, não dá pra viver Ai, quem tá quer? Pra te servir, Deus do céu, venha me explorar Que eu te venho, porque comigo ele se arar Ser contigo é bem melhor que me enganar Que eu amei, porque às vezes não consigo nem falar Que eu amei, porque às vezes não consigo nem falar Que eu amei, porque às vezes não consigo nem falar Que eu amei, porque eu amei Que eu amei, porque às vezes não consigo nem falar Que eu amei Que eu amei Que eu amei Que é a minha geração Que eu amei Que eu amei Que eu amei Que eu amei Eu vou ganhar a liberdade de 11 anos. A liberdade de confesso não dá pra viver Sem seguir na Tua presença, no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano transparente, Resolvi-lou a Cristo que é o meu poder. Ainda que a ser vida do Deus tenha que chorar, E te virei porque comigo estarás. Sober contigo é vermelhão do que errar. Eu vou amê-lo, porque às vezes não consigo nem falar. Eu vou amê-lo, porque às vezes não consigo nem falar.